Técnicos da Sanissu, gente, estão investigando uma possível contaminação na água do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus aqui de Três Lagoas. Esse trabalho, gente, ocorre após alunos e funcionários apresentarem sintomas de virose. A repórter Tati Sima, ela conversou com o diretor do campus e aborda esse assunto pra gente. Vamos saber, de fato, o que teria acontecido no Instituto Federal aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Portões fechados e estacionamento vazio. Foi assim durante toda a segunda-feira que o campus de Três Lagoas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul permaneceu. 1.100 alunos e servidores da unidade ficaram em casa no início da semana, após o IFMS comunicar por meio de uma nota que não haveria aula. O motivo? Dezenas de trabalhadores e estudantes estariam com uma virose. O diretor do campus, Walterísio Carneiro Júnior, explica. Começamos a receber os relatos de estudantes e servidores passando mal desde sábado. Em especial no domingo que os relatos chegaram e a partir de então a gente fez um levantamento do quantitativo de pessoas. E com isso suspeitamos que algo interno ao campus pode estar acontecendo. O que pelos sintomas indica gastroenterite. Com isso a gente vai para alimentação ou água. O que tem coincidentemente em todos esses relatos é que bebem água todos aqui no campus. Os relatos são muito parecidos, de vômito, diarreia, náuseas, dor de cabeça, em alguns casos febre. Então todos são esses relatos, são muito semelhantes. Relatos de pessoas que não são estudantes, não são da comunidade acadêmica, mas que passou aqui por algum motivo, bebeu da água do bebedouro e que teve esses mesmos sintomas. Então indica alguma relação com a nossa água e a gente já está tomando as providências cabíveis. Para confirmar a suspeita de contaminação na água do Instituto foi que equipes da Sanesul foram ao campus. Todas as caixas d'água, os bebedouros e uma cisterna foram esgotados e higienizados. Uma primeira amostra de três pontos foi coletada na segunda-feira. Uma nova coleta deve ser feita nesta terça. Então através disso a gente já entrou em contato com a Sanesul que está nos apoiando. Vamos fazer a partir de hoje, segunda-feira, que já suspendemos as aulas, uma série de manutenções no nosso sistema. Vamos limpar todas as caixas d'água, que são em torno de 14, porque aqui é um campus muito grande, em torno de 14 caixas d'água, uma cisterna de 60 mil litros e fazer toda a desinfecção dos bebedouros também. E após toda essa troca de água e essa limpeza, exames junto à Sanesul e à vigilância também municipal. Os primeiros relatos começaram a surgir no sábado. E já no domingo, o IFMS de Três Lagoas emitiu uma nota nas redes sociais, informando que a partir de segunda-feira as atividades presenciais estariam suspensas. Com isso, mais de mil alunos e servidores foram impactados e ficaram em casa. Aproximadamente 100 pessoas estão relatando sintomas causados por uma possível contaminação na água. O Marcos é servidor do Instituto e foi um desses pacientes. No sábado pela manhã eu já acordei bem mal, né? Me lembrou aquela sensação de dengue, corpo ruim, estômago, digestão muito ruim. E à noite eu fui no hospital e aí foi medicado com dipirona e complexo B. E aí já deu uma melhora significativa no domingo. E hoje até o senhor veio trabalhar. Sim, sim, com certeza. A gente vai tentar dar um suporte aqui para os técnicos que estão aqui no nosso campus. Técnicos da Sanessu analisam as amostras no decorrer da semana. E o IFMS só irá retomar as atividades presencialmente quando a água estivesse em nenhuma alteração e potável novamente. O laudo médico, o laudo laboratorial indicando que essa água está apta ao consumo, a gente retorna às atividades. Então, ao menos essa é a hipótese que foi levantada e que só teremos a confirmação com a perícia que vai ser feita na água, o laudo laboratorial que vai ser feito na água, que foi retirado agora há pouco pela Sanessu. A gente vai ter essa confirmação. No entanto, preventivamente, a gente já suspendeu as aulas e iremos fazer a manutenção e a limpeza de todo o sistema hidráulico aqui do campus de água. A gente vai ter essa confirmação e a limpeza de todo o sistema hidráulico aqui do campus de água.